Não, você não vai partir de hoje, não. Você não vai dormir mais nele de hoje. Não entendeu? Não, você não vai partir de hoje, não vai partir de hoje, não vai partir de hoje. Não, você não vai partir de hoje, não vai partir de hoje, não vai partir de hoje. Oi, amorzinho. Oi, minha filha. Tem que ser do jeito dela. E essa perninha pra fora. E você, hein, amor? Não vai partir de hoje. 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 Não vai partir de hoje.